E aí, vamos treinar seu inglês? Hoje nós vamos responder 10 perguntas em inglês e no final do vídeo você vai comentar quantas você acertou. Combinado? Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí, quantas você acertou? Deixe seu comentário aqui e vamos ver quem acertou mais. Conheça agora nosso curso de inglês completo. O único curso que vai te levar do zero até a fluência no inglês. Para conhecer o nosso curso, basta clicar no primeiro link da descrição.